Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do instrutor Antes de mais nada, curta, compartilhe, se inscreva O canal é gratuito e melhor de tudo você já sabe Foi feito pra você Preciso chamar a atenção de um motorista Cometeu muita violação A média não tá boa Não tá cumprindo com as normas de qualidade e segurança da empresa E aí, como é que faz? Então a primeira coisa Como que você faz pra quebrar esse gelo do motorista Quando ele vai chegar na tua sala pra você chamar a atenção dele? Primeira coisa, organização, tá? Veja que aqui, ó, tudo limpinho, organizado, tá? Vamos lá pra dentro Então, a pessoa, o motorista já chega Vendo uma certa organização Limpeza, tá? Isso aqui é o jeito que eu faço, tá pessoal? Esse daqui é o jeito que eu faço Quando eu preciso chamar a atenção de um motorista, tá? O que eu faço, ó Sala bem limpinha, organizada Eu chego sempre pelo menos uma meia hora antes Pra deixar tudo organizado Eu deixo ali um cafezinho Pego todas as evidências Da violação do motorista Crio um videozinho, né? Com balõezinhos, foguetes, né? Tipo, parabéns! Parabéns! Tá no caminho certo, né? Só que não, né? Então, assim Procuro deixar o clima mais descontraído possível Porque chamar a atenção de uma pessoa É um negócio delicado É um negócio desconfortável, certo? Então, você fazer isso daí Gera um certo clima ruim Então, procuro fazer com que as coisas sejam mais tranquilas Como? Um clima organizado, bem limpo, né? Você, né? Com a postura tranquila Cafézinho, musiquinha, né? Cria todo aquele clima tranquilo Pra conversar com o motorista Sobre qualquer assunto Quando o motorista chega na sala Que você vai abordar Algum tipo de assunto mais delicado Ou então, algum tipo de violação Que a ordem a gente tem que cumprir Ele se respeitou uma norma E você tem que orientá-lo, tá? Muitos instrutores confundem a palavra Mandar com orientar Orientar, você vai apresentar pra ele A deficiência que ele apresentou no momento Uma frenagem brusca Uma força G Uma média que não foi alcançada, certo? Você vai apresentar ao condutor violador O que aconteceu E junto com ele Vocês vão trocar ideias Pra descobrir ali Qual a melhor forma possível, certo? Isso de uma abordagem primária Depois, vai vir ordens superiores a você Pra que aí você ande como motorista Faça uma condução Um treinamento mais específico Mas a primeira abordagem Ela é desse jeito Tote a tote Olho no olho Na confiança, certo? E é muito importante Que o instrutor não tome Alguns tipos de atitude Como ser algo impositor Ou então Partir para o lado pessoal Da situação Tem instrutores que acabam Saindo da caixa Xingam o motorista Humilham o motorista Acaba tendo aí Condutas que vai fazer com que O clima Já fique mais pesado Do que já é, certo? Então aqui a gente tem um clima Bem harmonioso Viva bem tranquilo E quais são as perguntas Que a gente faz Para abordar o motorista Numa situação de Violação Vamos supor aí Que ele cometeu Algum tipo de violação De velocidade 80 por hora É a média É a regra 80 por hora Mas ele não cumpriu A regra 80 por hora Ele foi daqui para São Paulo E foi cometendo um monte De violação de velocidade Isso daí penaliza A empresa ou para certificadoras Ou então para empresas De qualidade Elas não vão Aturar esse tipo De conduto do motorista E as empresas Que certificam Com as transportadoras Elas cobram evidências Então é importante Quando você fazer Esse tipo de diálogo Com o motorista Que você colha Assinaturas Certo? Do que está sendo feito Monta ali Um gabarito Ali do que você está fazendo DDS Diálogo diário de segurança Ou conversa Ou briefing O que seja Mas é importante Que você tenha isso daí Armazenado Como um documento Que você realmente está fazendo O papel do instrutor O motorista Quando ele sabe Que tem que vir Conversar com o instrutor Ele já sabe Que não é coisa boa Ainda mais no particular Porque no caso A gente consegue atender Até 5 pessoas No mesmo ambiente Então a gente faz Uma troca de estudos A gente pega Esse daqui Que trocou Que cometeu Uma violação de velocidade O outro O outro O outro que está com a média Ruim Esse daqui O outro Está tendo muito Excesso de pisada De freio O outro Não está cumprindo As normas De segurança E eficiência Então você Acaba colocando Todo mundo Para aprender Com todo mundo Mas e como Que você faz Essa abordagem Você faz Todo um rodeio Para que daí Você faça Pergunta Ou é direto Lembra Se o motorista Quando ele vem Para cá Ele tem um negocinho Chamado ansiedade Então quando você Fala para ele assim Amanhã preciso Conversar com você Automaticamente Ele já vai ficar nervoso Ele já não vai ter Uma noite de sono tranquilo Ele vai ficar pensando Matutando Ali planejando O que ele quer Falar comigo Como que eu vou Driblar O que ele vai Falar comigo Então ele começa A ter artes mãe Para poder Para poder Deixar você De lado Para poder Fazer com que O seu argumento Não seja tão Eficiente Quanto o dele Ele vai querer Provar para você De que por A mais B É melhor Da pico de velocidade Do que cumprir a norma O outro vai querer Provar que por A mais B Precisou pisar no freio A viagem toda Para uma questão De segurança E você tem que estar Preparado para esses Tipos de argumentos De uma forma ética De uma forma profissional Não invadindo O lado pessoal A pessoa chegou aqui Você começou a conversar Com ela O que eu faço Como é que é o tipo Da minha postura Cafézinho Tudo limpinho Como todo mundo Aqui já viu E tranquilidade Procura chamar a pessoa Pelo nome Seu João Seu Antônio Seu José Dona Maria Dona Joana O que seja Mais importante Chamar pelo nome E senhor Na frente Senhor Antônio Senhor José Senhora Maria E aí é um sinal De respeito Muito importante A pessoa já chega Aqui nervosa Ansiosa Ela quer ir embora Ela quer viajar Ela quer resolver O problema da vida dela Ela não quer nem saber Dos seus argumentos Ela vai dar o argumento Nela e pronto Acabou Certo? Então como que isso Funciona na prática Então Eu vou demorar muito aqui Mas Rapidinho o assunto Não quer ir falando Já pra mim Só passar aí pra mim Tem que assinar alguma coisa Daí que eu já assino Daí que eu já assino A média Tá ruim Mas também O caminhão que eu tô Não ajuda Ah mas e daí Eu vou carregado Volto carregado Isso aqui é média ainda Não tem condição Não tem condição Tá e aí O que que eu faço então Vou carregado Daqui pra São Paulo Volto carregado Daqui pra São Paulo Pedem média O caminhão não ajuda A manutenção Não arruma O que que eu vou fazer Não tem o que fazer Não tem o que fazer Viu O que você tem de idade Daí eu tenho de experiência Eu sei bem aí O que que é Na mestrada Então assim Estamos conversando Beleza Preciso da sua ajuda Preciso de um voto De confiança primeiro seu Você confia no meu trabalho Tá Eu trabalho num trabalho sério Preciso do teu comprometimento Porque senão A cobrança vem de cima E eu tenho que transferir pra você Se não Toda vez que você não alcança A média Dá violação Dá problema Dá isso aqui Ó Cafézinho Tá esperando você ir Vou ter que vir aqui Conversar comigo de novo Você vai perder seu tempo Você vai perder Viagem Você vai ficar aí Entocada no pátio É só cumprir as normas Não pode ser assim Isso vai se complicar Não vou nem entrar Nos outros critérios Mas ó Cumpra as normas Me ajuda na média Me ajuda na média Porque tá caro E aí ó O patrão aí Tá Tá gastando muito Beleza amigo Beleza Só dá um risco pra mim Isso Valeu irmãozinho Conto contigo Boa viagem Com Deus dos Anjos Com a parte do Estado É só precisando Tamo na área do movimento Tem positivo Até mais Falou Tem muito instrutor Achando que é Patrão de empresa Tem instrutor Que é carrasco Ele não sabe Conversar com as pessoas E tem muito instrutor Que ele acha Que tem direitos E privilégios Dentro da empresa O instrutor Na verdade Ele é uma ferramenta De apoio pro motorista E a empresa Conta Com ele E a empresa Também conta Com ele na equipe É um profissional Que tem que trazer resultados Tem que trazer ideias Inovações Tem muito instrutor Que trabalha De uma forma Muito arcaica Né Sem conhecimento No julgamento Não tem o lado profissional Só leva pro lado pessoal Tem o objetivo De ficar prejudicando O motorista Isso desmotiva Muito os motoristas Sabe Então tem que ter Uma postura diferenciada Trazer resultados Saber conversar Saber lidar Com as situações É Está preparado Pra estar do lado da pessoa E trazer Um pouco mais De conhecimento Beleza galera Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau